A vitória sobre o Vasco da Gama mantém o Internacional na busca pelo sonho de uma vaga para a Libertadores da América do ano de 2024. Isso ficou muito claro no vestiário do Inter após a vitória. O técnico Eduardo Cudê deu as explicações de o porquê fez as mudanças que fez no time e que resultou em uma queda de desempenho a ponto do Vasco quase empatar o confronto. O gerente de futebol, Magrão, deu uma análise a respeito do comportamento do elenco colorado, depois da eliminação para a equipe do Fluminense. Os jogadores falaram sobre a importância da sequência de vitórias, sobre não entrar com salto alto na partida contra o Coritiba. E Maurício destacou a magia, que é jogar com um camisa 10 como Alain Patrick. Esse é o Diário do Inter KTO desta quinta-feira, 26 de outubro de 2023. Tudo bem, gente? Obrigado pela participação aqui. Não esquece de deixar teu like, te inscrever, te ativar as notificações. Bora falar do Internacional aqui numa dupla. Nesse vídeo, um resumo do que de mais importante aconteceu no noticiário colorado ao longo dessa quinta-feira. Obviamente, o mais importante foi a vitória. A partida do Inter contra o Vasco da Gama em São Januário, onde o Inter venceu pelo placar de 2x1 e, dessa forma, subiu na tabela do Campeonato Brasileiro. O Inter chega agora à 11ª colocação, com 38 pontos. Se dá uma encostada importante nas equipes que estão acima do Inter na tabela de classificação. Eu falo tudo sobre o jogo nesse vídeo aqui. O Inter começou muito bem, jogou muito melhor do que o Vasco, é verdade? Se complicou um pouco no fim. Tudo isso nesse vídeo é só clicar aqui para assistir e saber o meu relato sobre o confronto do Internacional contra a equipe do Vasco da Gama, tá bom? Mas vamos destacar já o vestiário do Inter após essa vitória. Eu começo falando sobre o técnico Eduardo Cudê, que explicou as mudanças que ele fez na equipe e que resultaram, e a gente viu isso, uma queda de desempenho do Internacional no segundo tempo, tá? Ele explicou que no segundo tempo, com o Vasco perdendo o jogo pelo placar de 2x0, o Ramon Dias começou a usar um jogo mais direto, bolas longas e cruzamentos para a área. E dessa forma, a partida não ficou do jeito que precisaria ficar para que Alan Patrick, para que Arangues, para que Maurício tivessem o seu melhor desempenho. Isto, aliado à condição física, fez com que Cudê mexesse na equipe e tirasse esses três jogadores. Ele disse, teve a ver com o momento do jogo. Já tínhamos um desgaste importante. E tentei também que o time tivesse um pouco mais de altura, porque eles iam começar a cruzar. Os cruzamentos, pelo lado direito, é difícil de evitar. E com o jogo direto, principalmente, é difícil de evitar. E aí, o Cudê fez essa mudança. Ele explicou, colocou o Depena, colocou o Bruno Henrique, colocou outros jogadores de maior estatura para tentar bloquear um pouco esse jogo direto. do Vasco da Gama. Essa foi a explicação do técnico colorado. Ele, de novo, ressaltou aquilo que vem sendo o lema da equipe do Internacional nessa sequência do Campeonato Brasileiro. O jogo a jogo. Ele entende que o time vem tendo bons desempenhos, que, mais uma vez, jogou bem contra o Vasco da Gama, que, mais uma vez, gerou o suficiente na partida. E que, se o time continuar assim, tratando cada jogo como uma final, o Inter vai conseguir resultados importantes. E é esse o modelo que o Inter quer seguir para a partida contra o Coritiba. Ele disse, ó, vamos desfrutar hoje e amanhã já colocar a cabeça no Coritiba. Porque é ali que a gente tem que focar todas as nossas energias agora. Um outro destaque bem interessante da fala do técnico Eduardo Cudê é sobre o Vasco. Ele disse que conhece o Ramon Dias, conhece bastante o trabalho do Ramon Dias, que também é argentino. E ele disse que, se o Vasco continuar jogando com essa intensidade, com esse futebol, não vai cair. Porque tem bons jogadores e porque está jogando bem. Fez um duro enfrentamento contra o Internacional. E, se continuar jogando assim, não vai cair, na opinião pessoal do técnico Eduardo Cudê. Além de Tchaccio, o gerente esportivo do Internacional, Magrão, falou em entrevista coletiva. E Magrão destacou a remontada que, na visão dele, está acontecendo dentro do vestiário do Internacional depois da eliminação sofrida para a equipe do Fluminense da Libertadores da América. Ele disse que, eu vou pegar aqui a fala do Magrão, nós, depois da eliminação, abdicamos em algum momento do Campeonato Brasileiro, em busca do sonho. Com essa retomada que tivemos, os resultados começam a vir. Jogar um Grenal sempre é complicado e o time se mostrou bem. Depois saímos fora, em uma data FIFA, tivemos muitos problemas e perdemos para o Bahia. Jogamos muito bem contra o Santos e hoje conseguimos mais uma vitória contra o Vasco da Gama. Então, o que o Magrão fala é que, dentro do vestiário, existe essa remobilização. Existe essa remontada depois da eliminação para a equipe do Fluminense. Que, depois de perder o jogo para o Flu, o Inter vende uma sequência onde venceu o Grenal, venceu o Santos, venceu o Vasco e perdeu para o Bahia. Em quatro jogos, três vitórias. Sendo que o jogo contra o Bahia, e aí ele coloca na conta dos desfalques da data FIFA, ele reclama da data FIFA e é uma realidade, né? O Inter, toda data FIFA, perde quatro a cinco jogadores em alguma partida. Ele reclamou disso e, enfim, valorizou essa retomada do Inter dentro do Campeonato Brasileiro. Quatro jogos e três vitórias. O que é importante. E destacou para isso as lideranças do vestiário, tá? Ele foi perguntado se esse vestiário do Inter pode, em 2024, ter um rendimento melhor e usar a eliminação contra o Fluminense como um norte, uma motivação para conseguir algum título na próxima temporada. Ele disse, Os jogadores passaram na zona mista e o René foi perguntado sobre... O ambiente que se precisa ter no vestiário para que não se chegue com um salto alto embalado pelas vitórias, com um salto alto contra o Coritiba e contra o América Mineiro. Dois jogos relativamente fáceis que o Inter tem em casa nas próximas rodadas. Ele disse, Fala do René para tentar blindar um pouco o ambiente em relação a um possível favoritismo nessas partidas contra o Coritiba e contra o América Mineiro, tá? O Gabriel Mercado destacou muito a necessidade do Inter pegar uma sequência positiva para, dessa forma, embalar no Campeonato Brasileiro. Ele disse, Agora é aproveitar essa sequência, ganhar no domingo e ir preparando já o próximo jogo. Ir assim até o final. São muitos jogos e vamos tentar essa sequência para nos aproximarmos da vaga na Libertadores. Ainda estamos muito longe, mas vamos trabalhar forte. Mercado deu o tom, ó. A gente está bem longe da vaga para a Libertadores. Mas se a gente ganhar todos os jogos, vamos lá, provavelmente a gente consegue. Então, vamos seguir sonhando. E seguimos tentando ganhar todos os jogos que conseguirmos, mas admitiu, o Inter ainda está longe da vaga na Libertadores da América. O último a falar na zona mista foi o meia Maurício. E uma fala do Maurício me chamou a atenção. Ele foi perguntado sobre o Alan Patrick. E já na saída do intervalo, ele destacou o passe do Alan Patrick, que é um passe que tem magia. E ele voltou a falar isso na zona mista. Ele falou, sabemos a qualidade do Alan Patrick. Ele tem a magia de um camisa 10 clássico. Sabemos da qualidade dele e temos que aproveitá-la. O Maurício hoje aproveitou naquele belíssimo passe do Alan Patrick. Ele finalizou e abriu o placar lá no estádio de São Januário. Para fechar, gente, vamos falar aqui de KTO. Vou passar algumas odds dessa sexta-feira. Ou melhor, deste sábado já, porque sexta-feira não tem muitos jogos. Bom, sábado tem Premier League, Arsenal e Sheffield United. O Arsenal está pagando 1.12. E no sábado já tem campeonato brasileiro, Palmeiras e Bahia. Oddio do Palmeiras 1.47, empate 4.13 e o Bahia pagando 7. Joga na KTO, te registra, coloca o cupom Adupla, que tu ganha 20% de bônus em cima do teu primeiro depósito. Fechado? Deixa o teu like, te inscreve e ativa as notificações, que vai ter mais conteúdo aqui no canal. Beijo! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho